TV Pampa, paixão pelo Rio Grande. Assista agora, Jornal da Pampa. Jornal da Pampa. Pesquisa aponta a desaceleração da pandemia no Rio Grande do Sul. Boa noite, está no ar o Jornal da Pampa, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, chegando aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos através da TV Pampa. Boa noite, o Jornal da Pampa também está ao vivo para todo mundo por meio dos nossos canais do YouTube, Facebook, Twitter e pelo site tvpampa.com.br. A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Bart, em mais uma ofensiva do combate ao tráfico de drogas através de teleentrega. A ação ocorreu na região metropolitana de Porto Alegre. Cinco pessoas foram presas. E termina aqui o Jornal da Pampa com transmissão ao vivo para mais de 11 milhões de gaúchos pela TV Pampa. Obrigada a você de todo mundo que nos acompanha por meio dos nossos canais do YouTube, Facebook, Twitter e pelo site tvpampa.com.br. Fique agora com o programa Atualidades Pampa. Essa é a TV Pampa, a TV dos gaúchos. Atualidades Pampa